RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à terceira parte dessa aula sobre reprodução. E nessa aula, nós vamos conversar um pouco melhor sobre a reprodução sexuada. De uma forma geral, podemos dizer que a reprodução sexuada pode ser classificada de várias formas. Por exemplo, pode ser classificada quanto ao sexo, quanto à fecundação e quanto ao desenvolvimento. Em relação ao sexo, nós podemos ter uma reprodução monóica ou dióica. Se uma determinada espécie é monóica, é porque só existe uma forma sexual. Portanto, os organismos pertencentes a esse grupo possuem aparelho reprodutor masculino e feminino. Ou seja, são organismos que possuem os dois aparelhos reprodutores. Em contrapartida, se a espécie é dióica, existem duas formas sexuais e cada organismo ou é macho ou é fêmea, pelo menos em uma primeira análise, claro. Ou seja, cada organismo possui um único aparelho reprodutor. Em relação à fecundação, pode ser interna ou externa. A fecundação interna ocorre dentro do corpo do indivíduo. Já a fecundação externa ocorre fora do corpo, no meio ambiente. Algumas espécies de anfíbios possuem a fecundação externa. O macho estimula a fêmea a liberar os óvulos no ambiente e o macho libera os espermatozoides em cima deles. Em relação ao desenvolvimento, pode ser interno ou externo. No primeiro caso, ocorre dentro do corpo do indivíduo e no externo, ocorre no ambiente. Animais ovíparos botam ovos e o desenvolvimento embrionário deles ocorre principalmente fora do corpo materno. Há um detalhe, os embriões dependem de material nutritivo presente nos ovos. Como exemplo de animais ovíparos, podemos citar as aves, insetos, répteis e mamíferos monotremeados. Um exemplo desses tipos de animais é o ornitorrinco. Sabe aquele animal um tanto quanto estranho que provavelmente você já viu a foto dele em algum lugar? Bem, poderíamos citar aqui todos os mecanismos que ocorrem na reprodução sexuada dos animais, plantas e etc. Mas para a aula não ficar muito longa, vamos falar aqui de uma forma mais geral, ok? Nos animais, incluindo os seres humanos, a reprodução sexual envolve o processo de meiose. A meiose é o nome dado ao processo de divisão celular, através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Esse processo de reprodução envolve os gametas, que são células reprodutivas haploides. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os femininos são os óvulos. Em raras exceções, como no caso das minhocas, os dois gametas são produzidos pelo mesmo indivíduo, causando o processo de autofecundação. Esses indivíduos, inclusive, são chamados de hermafrodita. Ok, ok, eu acho que vale a pena aqui a gente conversar sobre o espermatozoide e sobre os óvulos. Os espermatozoides são células produzidas por indivíduos do sexo masculino e são muito menores que os óvulos. Sua estrutura, formada por uma cauda longa, permite o máximo de eficiência durante o deslocamento para encontrar o óvulo. Apesar da maioria dos espermatozoides terem a cauda, algumas espécies produzem essas células sem esse flagelo. Um exemplo é o espermatozoide dos nematódeos, que são vermes. Um representante bem famoso é a lombriga. E os óvulos, o que eles são? Os óvulos são muito maiores que os espermatozoides e são células imóveis produzidas pelos indivíduos do sexo feminino. Dentro do óvulo, há uma reserva de nutrientes que servem para o desenvolvimento do embrião, caso haja fecundação com o espermatozoide. Bem, agora que já vimos sobre os animais, como funciona a reprodução sexuada com as plantas? Os órgãos reprodutores, ou as estruturas onde se produzem os gametas nas plantas, são chamados gametângios. E, claro, existem gametângios femininos e masculinos. Os gametângios masculinos recebem o nome de estames, e os gametângios femininos são chamados de carpelos. Olha, eu sei que eu vou entrar em algo mais específico agora, mas é legal a gente conversar sobre isso para entender como funciona a reprodução sexuada com as plantas. Os estames são formados pelas anteiras e filetes, e os carpelos são formados pelo estigma, pelo estilete e pelos ovários. As anteiras são formadas ainda por tubos polínicos que produzem os gametas masculinos, os grãos de pólen. Os ovários produzem os gametas femininos, os óvulos. A reprodução sexuada é realizada quando ocorre uma transferência dos grãos de pólen para o sistema reprodutor das plantas, mas propriamente ali no estigma, ocorrendo o que nós chamamos de polinização. A polinização é direta quando os grãos de pólen caem sobre o estigma da própria planta. E, claro, isso só é possível em plantas hermafroditas, ou seja, que possuem os dois gametângios. Por outro lado, nós temos uma polinização cruzada quando os grãos de pólen caem sobre o estigma de outras plantas. O transporte dos grãos de pólen ocorre tanto por agentes abióticos, que são os fatores ambientais, como por agentes bióticos, que são seres vivos, tais como algumas espécies de pássaros e insetos. Bem, meu amigo ou minha amiga, isso aqui foi um panorama geral sobre as formas de reprodução sexuada e assexuada. E, claro, nós poderíamos falar sobre as particularidades de cada espécie ainda. Mas isso é um assunto mais específico e que você vai estudar isso com mais detalhes no futuro. Quero aproveitar o momento aqui para deixar para você um grande abraço e falar que nos vemos na próxima aula!